As novinhas estão evoluindo, elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse barulho e já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai Vai novinha, vem novinha, mais novinha O que tu bebe quando fica assanhadinha Vai novinha, vem novinha, mais novinha O que tu bebe quando fica assanhadinha Tá viciada nesse barulho e já chegou no nível hard Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, 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 danadinha, vai Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Puxa, puxa, nozolinha, vai As novinhas estão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse barulho e já chegou no nível Hard vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Vai, vai, danadinha, vai Vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Puxa, puxa, novinha, vem, novinha, mais novinha O que tu bebe quando fica sonhadinha Puxa, puxa, novinha, vem, novinha, mais novinha O que tu bebe quando fica sonhadinha Tá viciada nesse barulho e já chegou no nível Hard vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Vai, vai, danadinha, vai Senta na maldade, vai, vai, danadinha, vai Puxa, solinho, filipão Puxa, solinho, filipão Sorrindo nas cabeças Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau